. Mulher, ela tá fechando através de uma aniversariante. Eu sou uma mulher de número. Eu tenho que chegar pra tombar com aniversariante. Pra mostrar pra ela que linda sou eu. Não é ela. A festa dela mais que embria é eu. Tá bom, Thaís Teixeira? . . . . . . . . . Deu uma mulher animado, né? Duas mulheres de ordenada de número. Com certeza. Não vai fazer assim, fraca. Não vai fazer assim, ó. Pra quebrar a bola. Ó, no foco. Seu as bichas assim, gente, ó. Agora as bichas aí que eu tô trazendo que vai assim, né? Sem graça. Tem que ser assim, ó. A senhora tá atacada. Cadê minha governança que não chega, minha... Eu não sei onde tá nada na minha casa, sem onde tá tudo. Marquito! Vai, bicha! Chega a governança dela, mulher. Cuida desse cabelo, cuida desse cabelo. Cuida! Demora na conta, vai ver que esse cabelo tá combinando comigo. Tô de preto, menina. Ixi! Ela deu um tapa na cabeça da bicha, gente. Com capacete. Bom! Esse capacete... Eu amo o Júnior e o Telegram, então... Ei! Quer o quê? Vem cá! Vai pra ela dar sim, caloupecita. Pro aniversário, amiga. É? É, é. Aham. Nossa! O look dela fechando. Dá pra não passar... Parece uma flor de cultura. A senhora tá em petisinha periquitando demais. Só patrola disse que a senhora chegava no festa de bolo mais do que era. Ela me botava pra fora de lá, viu? Ô, fia! De dia é uma coisa. De noite eu sou rainha. E de dia, a senhora é o quê? Sou... Como é isso que é seu nome? Governanta. Governante. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Epa, vou descontar meu salário. Respeita, é bom, eu gosto. A casa é minha, quem manda sou eu. Você ganha pra isso. Calma, gente. Calma. Aqui não. Fó! Mulher. Ela quer tampar a minha piteada. Vem cá, tudo é perseguidor. Ela é uma boa patrona ou ela tem esse pio? Ela é péssimo. É? É horrível. Meu Deus. Estica no cabelo. Estica no cabelo. Você entendeu? Ah, eu não tô mentindo mais não, viu? Eu fiquei as copas. Deus é lindo. Vai processar ela? Eu vou processar. Processar! Patroa! Vixe. Epa, patroa! Patroa! Faz o cabelo, meu filho. Vai não é? Agora não. Deixa o tanto. Não é o que você quer. Você não vai. Corrar o bucho. Oxa, 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 oxa. Ela vai, ela vai temperar. Corrar o bucho. De dentro de ir pra festa. A gente não sabe quando chegar lá. Como é que vai ser a recepção, né, fia? A gente foi acreditada mesmo, hein. É beijorantezinho, uma saladinha, né, amiga? É. Daphne, dá um copinho ali, vou beber água até. Ah, eu não conhecia, eu nem ficar copo não aqui nessa casa não. Oxe, quem é que sabe? Cuixa tudo onde tu sabe aqui é a minha secretária. Não sei onde fica a minha secretária que guarda bolsa e não anda nada. Tudo eu peço a ela. Ela não vê. Ela não sabe nada, não fica nada aqui. Daphne. Daphne. Só Daphne. Quem? Essa maquiagem, patroa? Sim, senhor. Leve lá, por favor. Daphne. Quem, mulher? Daphne. Eita, quantos anos eu dei Daphne. Dia 24 agora, vai ter o DVD do Wesley Safadão no Rio de Janeiro. E eu estarei lá linda. E os ingressos já estão vendendo no site ingressosrapido.com. Vou deixar o link aqui, ó. Adquira já o seu ingresso para não perder esse DVD que vai ser Boca de Atrito. Vai, Safadão. Você tá de lente, é, minha? Acabou doce. Morta. Vou pegar a conta, mas vou te mostrar. Porque o convidado é pelo convidado, meu amor. É, convidado não convida, né? Nós vai lá de enxerir. Não, 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 não. Mas o convidado convidou a gente tem que causar, né, amigo? Olha tudo aí. Que cobra mata e abraçando e beijando. Morta. Passada, não. Mas pode também. Não, não. E a briga. Tá louco e se liga. Ah, tá louco e se liga. Que pedida. Que fofinha. Corta. Olha que fofa. É uma cobra essa, eu entendi? A serpente. O quê? Tem detalhe aqui na festa. O tema da festa é animal frio. Aí a gente vem pra festa. Tem um pouco, né? Tem um pouco, né? E aí tá todo mundo animado pro dia, sentando na caráter. E a gente vem pra festa. Olha só a gente sem barco. Oi! Sai Ande, né? Muito bom. Era na selva, agora no pântano. Bem-vindo. É, obrigado, amigo. Tá frio. Que assim tu não é convidado, né? Não. Não tem problema. É que é uma pessoa que está meando espessada aí. Não, é pouco que é ruim. Até as roupas. É um garçom ali atrás, né? Você tem problema. Hã? Não? Não deixa eu vir. É, BNNNNNQ AMER DOESA. É a minha cara que está meando torto na voga, gente. É a minha cara que está meando torto, né? É a minha cara que está meando feia. Fica meando torto aí. Estou se falando aqui. Embaixa da polícia! Embaixa da... Embaixa da polícia! Isso é o quê, Danana? É o quê? Baixa da polícia! Eu sou esse, moleque delegado! Baixa da polícia! Isso é doido, a mulher! Volta! Volta! Devolta!